Ela não vai mais precisar trabalhar em nome de Jesus? Sil, você separou a parceria com a Rosinha? Essa é a pergunta que eu tenho recebido muito por aqui. Oi, meus amores! Iniciando mais um vídeo aqui no canal, né? E hoje eu vim tirar todas as dúvidas de vocês. Tem surgido aí muitas dúvidas, né? Eu tenho visto constantemente comentários como esse, que eu falei no início, né? Sil, você acabou a parceria com a Rosinha? Sil, cadê a Rosinha? A Rosinha não vai mais gravar com você? A Rosinha não vai mais aparecer? Então, nesse vídeo eu vou deixar vocês bem explicado o que é que tá acontecendo, tá? O que é que aconteceu e o que é que a gente vai fazer daqui pra frente e o novo ciclo, né? O ciclo se fecha, auto abre. Então, fique aqui nesse vídeo que até o final você vai saber de tudo. Então, gente, eu vou contar a história, né? Da minha mãe desde o começo, um pouco. Vou dar uma resumida aqui, que a história é muito grande. A Rosinha que estamos citando no vídeo pra quem tá caindo de paraquedas aqui, né? A Rosinha é a minha mãe, né? Rosinha tem 30 anos no ramo dos salgados, né? Ela sustentou a nossa casa através dos salgados. O meu pai sempre trabalhou, porém ele não dava conta de pagar todas as contas só com o trabalho dele, né? Então, a Rosinha sempre mandou bem na cozinha e ela foi se destacando, foi se descobrindo, foi fazendo bolo, foi fazendo salgados e o pessoal dizia que era bom e ela começou a vender. Eu lembro que quando eu tinha 7 anos de idade, ela acordava 4 horas da manhã, a gente não tinha geladeira, né? Não dava perto de tocar, nada. A gente tinha que fazer tudo do dia. Então, todos os dias a Rosinha tava na rua e todos os dias... Desculpa, gente. E todos os dias ela produzia os salgados do dia e ia vender na frente da escola, né? Então, ela fazia tudo fresquinho, pegava o carro de mão, colocava a bonecinha. Eu queria muito, mas muito mesmo gravar essa época, né? Do que ela fazia, a história de Rosinha é uma história linda, né? Desde lá até cá. E aí, ela foi se destacando, se destacando, acabou que foi trabalhar em uma loja, né? Que nessa loja tinha lanchonete e aí ela aprendeu muito mais coisas. Ela já sabia trabalhar, mas lá ela se destacou mais ainda. E aí, ela resolveu sair e veio trabalhar em casa. Só que quando ela veio trabalhar em casa, eu estudava e tudo mais, eu ainda não tava com a cabeça de trabalhar junto com ela. E sempre, sempre eu via ela, tipo assim, procurando alguém pra trabalhar com ela. É muito difícil achar alguém de confiança, achar alguém que cumpra o horário, achar alguém que realmente se dedique ali na cozinha e cuide das coisas como se fosse da pessoa, né? Então, é muito difícil. Eu sempre via essa luta, pegando uma pessoa, pegando outra. Então, chegou uma época, né? Que trabalhava uma moça lá e essa moça queimou, acabou saindo, enfim. E eu fiquei no lugar dessa moça pra lavar os pratos, né? Então, a minha mãe começou a história dela, dos salgados, e ela precisou da minha ajuda e eu fui pra lavar os pratos. Então, eu limpava a cozinha e lavava os pratos pra dar o apoio a ela, pra ela conseguir trabalhar. Só que eu comecei a me destacar com os salgados de forno. Aí, aprendi todos os salgados de forno e mesmo assim, limpando a cozinha e lavando o prato. Não tinha outra pessoa ainda. Era eu e ela. E assim, outra pessoa quando dava pra chamar pra substituir. E aí, a Rosinha foi vendo que eu fui me destacando nos salgados de forno, me ensinou os doces. Então, eu sei fazer todos os salgados de forno e sei fazer também doces. A Rosinha chegou uma época que ela tava com a mão quebrada, né? Tipo assim, tendinite, ela quebrou o pulso, coluna, não prestava, de tanto trabalho no manual. Tanto trabalhar no manual, né? E aí, ela falou assim, eu quero sair do ramo, eu vou acabar com isso, é uma bagunça dentro de casa. Realidade de um salgadeiro que trabalha dentro de casa é isso aí, gente, né? Tipo assim, não tem tempo pra nada, vive dentro de uma cozinha. Tipo assim, não tem limites pra quem tá começando, não tem limites de trabalho. É assim, você tem o horário de entrar no serviço, mas pra sair era bem difícil. E graças a Deus, a gente tem uma demanda muito grande, né? E a Rosinha pensou em sair do ramo. Então, quando ela pensou em sair do ramo, foi quando eu tava entrando, foi quando eu já tava sabendo tudo de forno, tudo de doces. E eu dava apoio a ela nos salgados fritos, mas não sabia modelar, não sabia fazer e tudo mais. Logo depois, eu comecei a me destacar com os salgados fritos. Ia fazendo ali devagarzinho, claro que eu não produzia igual a Rosinha. A Rosinha fechava mil no dia, vamos supor que eu fechava trezentos, né? Era isso aí, a nossa demanda. E quando ela pensou em sair, mais uma vez, repetindo, né? Eu pensei em entrar. Eu falei assim, mãe, sabe como a gente pode mudar de vida comprando uma máquina de salgados? E a gente não tinha dinheiro. A gente não tinha dinheiro. E eu falei assim, mãe, vamos tomar um empréstimo? Aí ela fez assim, não, menina, como é que a gente vai pagar esse empréstimo? Você é doida? Eu não tenho condições disso, não. E aquilo ali não saia da minha mente. Eu sou uma pessoa aquariana, muito teimosa, né? E aí, gente, não deu uma semana, eu fui em busca do empréstimo escondido, tá? Fui em busca do empréstimo escondido. E aí, consegui, com muita luta, consegui convencer a Rosinha a pegar esse empréstimo, porque eu não podia pegar, meu nome era sujo, né? E aí, eu não podia pegar. É fato, né? E aí, de tanto eu, na mente dela, consegui convencer ela, a gente comprou a máquina de salgados. E foi onde a gente viu o futuro, né? De mudar de vida. Eu sempre me destaquei nas gravações, sempre foi meu sonho ter um canal, sempre foi meu sonho estar aqui pra vocês, estar aqui por vocês, né? E Rosinha nunca gostou, gente. E mesmo assim, ela fazia, né? Pra me ajudar e tudo mais. E aí, eu fui me destacando. O que era uma brincadeira pra mim virou o meu trabalho, né? Tipo assim, gravar e fazer salgados. Então, eu consegui dois trabalhos. A gravação e os salgados. Consequentemente, uma coisa foi levando a outra. E olha que eu entrei só pra lavar os pratos. Mas é que, olha, choveu, é? De lá pra cá, a Rosinha vem tendo, tipo assim, muitas probleminhas, né? De saúde. Como ela caiu no banheiro, quebrou o pulso, ela tem tendinite. Mas sempre firme na cozinha, sempre ali. E assim, chegou no ponto que eu estou me destacando muito bem nas redes sociais. Quando eu comprei a máquina da Interlaser, eu conheci o Viana, né? Que é o Viana da Interlaser. E o Viana, tipo assim, sempre demonstrou muito gostar de mim. Sabe? Gostar do meu jeito de ser, gostar do meu jeito doidinho. O jeito que eu divulgo as coisas é meio que diferente. Porque, tipo assim, eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa que, que, tipo assim, traz realmente motivação, eu passo verdade realmente pra vocês. O que dá certo eu falo, o que não dá certo eu também falo. E, tipo assim, ele sempre gostou, né? Como diz ele, segundo as palavras dele, né? Dele, o que me trouxe aqui foi o meu coração, né? E eu tenho esse jeito mesmo aleatório, gente. É... E o Viana, ele me fez uma proposta, né? É... desde sempre, ele vinha falando já, ele sempre teve contato comigo, sempre procurava saber de mim, e ele falou assim, Sil, eu me mudei recentemente. Eu me mudei recentemente. É... Vem passar uns dias comigo, passa um mês comigo, amiga. Aí... Tipo assim, é uma oportunidade, né, gente? Maravilhosa. O Viana é um ser incrível. E é uma pessoa de luz que tá, tipo assim, me ajudando muito. Tipo assim... O Viana tá me ajudando muito, tanto na minha vida pessoal, como na minha vida, principalmente, profissional, né? Ele é um cara muito sábio, um cara novo, um cara com a história... muito grande, né? Uma história muito linda também. Ele vem de uma realidade muito humilde. Então, vocês que não conhecem o Viana, para pra conhecer ele, para conhecer a história dele, né? Uma história de superação. É... Eu vou trazer ele aqui no canal, para ele contar um pouquinho da história dele para vocês. Próximo vídeo, eu acho que ele já vai estar aqui junto comigo. Inclusive, agora eu tô gravando esse vídeo. 2h51 da manhã. Ainda nem pra ver que a câmera tá no frontal. É 2h51 da manhã. Ele está viajando, né? O cara guerreiro, trabalhador. Vive viajando para levar conhecimento para vocês. Ele tá em Salvador. Hoje é quinta-feira, que eu tô gravando. Ele está em Salvador. E amanhã, é... Iremos para o Rio de Janeiro, né? Amanhã, sexta-feira, iremos para o Rio de Janeiro, porque sábado temos imersão. Voltando para o assunto, né, gente? E aí, o Viana me chamou para vir para a casa dele, para a gente gravar os vídeos. E eu falei assim, Viana, eu preciso muito do conhecimento que você passa e tudo mais. Ele passa todo o conhecimento nas imersões, também, sabe, gente? Mas aqui no íntimo, eu consigo entender melhor. Então, o Viana me acolheu na casa dele. Né, amiga? Vem passar um mês comigo. Vem passar um mês comigo, gente. Vai fazer três meses que eu tô aqui em São Paulo. E tá sendo um sonho para mim. Sabe, cada detalhe. O Viana me levou para conhecer o Rio de Janeiro, primeiro São Paulo. Me levou para conhecer o Rio de Janeiro, me levou para conhecer Minas Gerais, né? Temos loja lá também. E, tipo assim, me entregando muito conhecimento, me ensinando a ser uma profissional falando no popular foda, né? Me ensinando a ser uma profissional foda tanto nas redes sociais como na vida pessoal. Tipo assim, tanto nos salgados, tudo, sabe? Tudo que ele pode me ensinar, ele tá me instruindo. O Leandro, que é o sócio dele e toda a Interlaser. Cada um traz um pouquinho pra mim. E isso tá sendo muito construtivo, sabe? Isso tá me tornando uma pessoa mais sábia, uma pessoa mais cheia de conhecimento, né? Então, esse momento pra mim tá sendo especial. Tá sendo muito importante. E antes de eu vir, foi tudo conversado com Simone, foi tudo conversado com Rosinha. E, tipo assim, eu deixei a Simone treinada em casa. eu não tenho o que falar dela. Tipo assim, eu tenho o que falar, sim. Mas só coisas boas. Né? Vocês já percebem aí pelo vídeo que a Simone entrega tudo. Tudo. Sabe? A Simone tá lá... Cara, a Simone é meus pés, minhas mãos, é meu corpo inteiro. Né? A Rosinha tá lá de apoio ainda. E incluindo o que é que tá acontecendo. Então, eu vim pra São Paulo, Viana me trouxe. Eu vim com a proposta de um mês. Né? E quando eu cheguei aqui, ele disse, eu tenho duas cozinhas aqui. As duas é sua. Faz seus vídeos. Faz seus... Gente, eu comecei a ver a roupear, ok? Ninguém faz isso, sabe? Ninguém faz isso. Sabe a porta da sua casa, coloca a pessoa dentro e, tipo assim, usa tudo. Faz seus vídeos. Faz seus vídeos lindos. entregar tudo que você quiser pros seus inscritos. Sabe? Eles precisam de conhecimento. Então, faz isso por eles. Faz isso pela Interlaser. Faz isso por mim. Faz isso por você. Então... Era um mês, gente. Era um mês. A proposta de um mês. E aí... Eu cheguei e, tipo assim, tá aquele negócio que dia você vai, que dia... Enfim, mas, tipo assim, ainda não tive coragem de ir. Ele também não... Ai, gente, resumindo. Tipo assim, tem aquela coisa gostosa. As meninas estão dando conta em casa, né? Inclusive, vou deixar um pedacinho aqui do vídeo delas, né? Que elas fizeram pra mim hoje. Sempre, sempre, chega um videozinho assim. E, tipo assim, elas estão torcendo muito por mim. Oi, meus amores! Nada? Oi, meus amores! Estamos aqui, gente, em produção. Né? Eu já produzi churros hoje, não deu pra mostrar pra vocês porque a gente tá sem uma integrante. Como vocês sabem, está em São Paulo atrás de novas oportunidades. Ela tá lá em busca de aprendizagem, pra melhorar as coisas, né? Isso. E eu tô aqui, mas, Simone... Com certeza, firme e forte. A gente tem aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Bolo. Também. Salgados de forno. Sil, meu amor, estamos torcendo por você, viu? Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa. Estamos aqui firme e forte. Filha, beijo. Estamos aqui na luta. Né? Esse momento é muito especial. Como eu disse a vocês, é um sonho estar aqui no YouTube, tipo, se passando todo o conhecimento, tudo que eu... Tudo que eu posso passar pra vocês, sabe? De verdade, tipo assim... Vocês é minha família também. Né? Então... A Rosinha falou assim, não, vai viver seu sonho mesmo, sabe? Vai levar conhecimento mesmo pras pessoas. O Viana tá te dando essa chance de você se mostrar mais. Então vai que a gente tá aqui segurando as pontas, né? E a Rosinha já fala, vou sair do ramo. Vou sair do ramo. E eu saí de lá prometendo ela. Fala, mãe, eu tô indo. Mas eu tô indo pra buscar algo melhor pra gente. A senhora disse que ia sair do ramo e eu preciso estabilizar a senhora. Né? Então eu vim com a promessa de estabilizar ela. Ela não vai mais precisar trabalhar em nome de Jesus. Voltando. Eu me emociono em falar isso, porque, tipo assim, a minha mãe é muito guerreira, sabe? E, tipo assim, ela tá muito cansada. ela precisa sair do ramo. Então, eu estou aqui em busca de novas oportunidades. Né? O Viana abriu essas portas pra mim. Então eu tô aproveitando cada detalhe, sabe? Cada detalhe. Então sempre que eu falar do Viana aqui no canal, eu quero que vocês trate ele como meu pai. Né? Eu quero que vocês trate ele com muito amor e carinho, assim como vocês me tratam. Porque é o cara que muda vidas. Sabe? Ele começou mudando minha vida quando eu comprei a máquina dele. E o que era um pesadelo, né? Que, tipo assim, a produzir salgados no manual, a gente não tava mais aguentando, virou um sonho de novo, né? a gente viu um novo horizonte através das máquinas. É... Pra muitos pode ser besteira isso que eu tô falando. Mas quem é salgadeiro de verdade tem o sonho de ter seu próprio negócio, de empreender, sabe do que eu tô falando, né? Você tem um equipamento bom. E, tipo assim, eu comecei comprando equipamento. E... Ele me enxergou desde o começo quando eu não acreditava em mim, né? Quando eu cheguei de ter laser, fazia tudo aquilo, mas, tipo assim, fazia por amor, fazia porque... Tipo assim, porque era esporte pra mim, tá gravando e tudo mais. E ele acreditou em mim desde o começo, me chamou pra ser parceira, né? E, tipo assim, você é diferente, você entrega tudo mesmo. As pessoas que compram as máquinas é pessoa como você, humilde. Então, eu acho que você representa elas. O Viana me deu toda essa oportunidade. eu conversei com a Rosinha, eu conversei com a Simone e elas falaram, vai sim, né? Vai, faz o teu. Eu sei que você vai ser grande. Eu saí de lá com essa promessa, falando à minha mãe que ela não ia mais precisar trabalhar, sabe? Que eu ia estabilizar a vida dela, que ela só ia estar dentro de uma cozinha se ela quisesse estar pra estar ali coordenando, instruindo pessoas. Pode ser agora, né? Um novo ciclo. e pode ser daqui a mais um tempinho na frente. Esse novo ciclo que eu tô buscando aqui, né? Primeiro conhecimento, ver o que tem pra mim aqui, ver o espaço que tem pra mim aqui. Então, o Viana trouxe pra mim ver novos horizontes, né? Então, tipo assim, eu tenho os meus sonhos de abrir a minha loja, de expandir o meu negócio. e pra eu fazer isso, primeiro eu tenho que aprender algumas coisas. O Viana, ele é dono de empresa, né? Então, tipo assim, o dia a dia dele é muito corrido, ele me passa muito conhecimento. Então, isso aqui pra mim tá sendo necessário. Então, eu tô me instruindo pra, em nome de Jesus, mais da frente, abrir o meu negócio e estar capacitada pra capacitar vocês, né? Vocês aqui que me assistem, vocês que também é pequeno empreendedor, você que tem o seu negócio aí, sonha em abrir, sonha em ser empresário, enfim, é, eu preciso me capacitar pra capacitar vocês. É, como eu disse pra vocês, já repeti um monte de vezes, eu vim com a proposta de estar há um mês aqui, eu já tenho três, fui muito bem acolhida, né? As pessoas falam assim, não vai mais embora não, se eu ficar por aqui. Mas assim, não tenho nada certo, não sei quando eu volto, não sei se fico por cá, é, Deus proverá, né? Deus tá preparando cada detalhe, já preparou, creio nisso. Então, eu vim resumir aqui, né? Que surgiu muitas dúvidas. Se eu tinha me separado da Rosinha, eu não me separei da Rosinha, eu não vou me separar jamais, né? O que é que tá acontecendo? A Rosinha tá saindo do ramo e eu tô seguindo, eu e a Simone está seguindo, né? A Rosinha tá lá segurando as pontas, mas, logo, logo, ela só vai aparecer nos vídeos uma vez ou outra, né? O canal aqui representa eu e ela, mas só quem vai ficar aparecendo é eu, é as pessoas que tá perto de mim, quando eu voltar, quando fizer um vídeo e ela quiser aparecer, ela vai aparecer sim, mas, resumindo pra vocês aqui, eu estou em busca de conhecimento, é, o canal hoje é a Cio, o canal hoje é quem estiver perto de mim, que eu vou estar mostrando ali porque eu mostro mesmo a realidade, o Viana vai aparecer muito por aqui, quando eu for lá ver a minha mãe, quando eu for lá ver a Simone, ela sempre vai estar aparecendo aqui também, quando eu pedir os videozinhos, faz o videozinho aí pra eu incluir aqui no vídeo e tudo mais, ela vai aparecer, mas é isso, gente, eu não me separei da minha mãe, eu não abandonei a minha mãe, eu tô aqui, mais pra frente vocês vão ver o que é que vai acontecer, né? Eu tô aqui em busca de um grande sonho, de um grande projeto, e eu vou conseguir em nome de Jesus, porque já tá determinado e declarado em nome de Jesus, que eu já sou vencedora, né? E é isso, gente, fechando aqui esse vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado, eu espero que vocês, que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês em questão disso, né? A partir daqui é um novo ciclo, eu tô viajando bastante, então vocês já veem eu viajando muito, eu tô indo conhecer lugares, conhecer pessoas, o Viana me leva pras emissões, quando chega lá tá cheio de fã, cheio de pessoas que me abraçam, que me beijam, que taliciam, você me inspira todos os dias, então isso me impulsiona, estar aqui por vocês, vocês vão ver muito vídeo de receita, o meu Instagram está sendo levantado, com receitas pra vocês, com conhecimento pra vocês, então já me segue lá também no Instagram, porque tá ficando forte, tá? Tá cheio de conteúdo, e quem é que tá fazendo isso? O Viana me ajudando, a gente também, ele disponibilizou a cozinha, outras pessoas já me ajudam com gravação, outras pessoas já me ajudam com edição, eu me esforçando em trazer conteúdos pra vocês, porque a gente agora vai formar salgadeiros, então a partir de hoje é um novo ciclo, viu? Vocês que não sabem nada sobre salgados, agora vai saber, tá? O meu canal vai ser reparto de conhecimento, né? Eu vou te entregar tudo sobre salgados, eu vou te mostrar a minha vida, as minhas viagens, tudo, 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 tudo que aconteceu na minha vida, né? Algumas coisas pessoal, outras profissional, eu vou estar mostrando aqui no canal, então se prepara que lá vem conteúdo, viu? Um grande beijo meus amores, até o próximo vídeo!